Bolo é o futuro, vamos... Oi! Bolo é o futuro, vamos prosperar! Antes de começar o vídeo, parabéns Mirna! A Mirna é uma aluna do curso Fábrica de Bolos em Casa e ela abriu a sua confeitaria essa semana. Parabéns Mirna da cidade de Uruçuí, no Piauí, Brasil! Deus abençoe Mirna! Bolo é o futuro, vamos prosperar! Quero dar uma aula pra vocês hoje de como decorar um bolo sem bico e sem corante, muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Esse bolo aqui tá com 1,5 kg aqui na nossa empresa, nós vamos vendê-lo aí a R$65,00. Nós que estamos aqui na confeitaria Bolo Pronto na maior cidade do mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu curtir, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e vou passar o número da minha conta pra você depositar um dinheiro pra mim. É claro que é brincadeira. Quando você se inscreve no canal, vai aparecer um sino, aí você bate no sino, pequenininho no sino de Belém. E aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser informado. Meu nome é Eduardo Salotti, eu tenho um curso na internet, eu quero ensinar você a ganhar dinheiro, porque esse canal é o canal mais próspero, mais criativo e mais gostoso da internet. Fica comigo nessa vídeo-aula e depois da vídeo-aula, ou depois da vídeo-aula, eu vou falar um pouquinho sobre o curso Fábrica de Bolos em Casa pra vós me serem que quer prosperar. Fábrica de Bolos em Casa 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 Muito bem o nosso bolo com decoração, sem bico e sem corante. E agora, claro, paçoquinha, mousse de chocolate com raspas de chocolate meio amargo. E olha o que eu vou fazer. Tô comendo o saquinho de celofane. Eu estou usando um ganache bem molinho aqui. Você pode usar o mousse de chocolate, você pode usar o que der na sua telha, desde que der pra você fazer esse efeito aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar pra você, ó. É isso aqui. É simples, mas é um simples que dá um charme especial no nosso bolo. Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui é um bolo decoradinho, bonitinho. E agora eu quero colocar os nossos brigadeiros, que aliás, estão bem tchuris. Eu quero colocar bem nas extremidades aqui do nosso bolo, tá bom? Olha só. Sempre fazendo como se fosse uma cruz. Olha só. Eu tenho aqui um desenho de cruz. Deixa eu aprumar aqui. Olha só. Percebe? Agora eu faço exatamente a mesma coisa aqui, ó. Aqui. Aqui. Qual é o efeito legal que vai dar nesse bolo aqui, ó? Ou o que é que vai causar um belo efeito? Se você conseguir colocar os brigadeiros todos exatamente na mesma distância da borda do bolo, tá bom? Então eu tenho isso aqui. E agora eu também tenho oito morangos. E os morangos eu vou colocar aqui entre os brigadeiros, tá? Esses morangos aqui, é do meu amigo Jarbas. Então esses morangos são lá da Fazenda do Jarbas, em São Leopoldo. São alguma coisa aí no sul de Minas. A cidade mais alta de Minas Gerais. Feito isso, vamos dar uma trabalhada aqui no meio desse bolo pra ele ficar bem tchuris. Bom, pessoal, veja só. Eu acabei de fazer um corte aqui no meu... Um corte cirúrgico aqui no meu ouro branco. E estou colocando aqui no centro do meu bolo. Poderia colocar um brigadeiro, poderia colocar morango. Mas como o bolo é meu, o canal é meu, a loja é minha, sendo bem mal educado, eu coloquei aqui esse... Esse bombonzinho, olha só que legal. E aí eu posso, se eu quiser... Ah, deixa eu empurrar esse morango mais pra lá, que ele está muito pra cá. Eu posso complementar aqui, ó, com raspas de chocolate. Eu posso colocar Choco Powerball aqui, mas eu não vou colocar nada porque realmente não está precisando. Agora eu posso fazer uma coisa que eu vou fazer que também é totalmente desnecessário. Mas olha só, já que sobrou aqui do meu ganache, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Vou colocar um pouquinho de Choco Powerball aqui. Não coloquei em cima, como eu disse pra vocês, mas estou colocando aqui embaixo porque... Você sabe que bolo é igual decoração, é roupa, de casamento, cada um tem o seu gosto. Então vou colocar aqui pra dar uma vida aqui no rodapé do nosso bolo. E aí realmente, Zé Fini. Tá um bolo muito legal, um bolinho de vitrine. Daqui a pouquinho eu vou passar o peso pra você e por quanto eu vou vender esse bolo dele ser lindo aqui. Caro amigo, cara amiga, eu me chamo Eduardo Salotti, você viu essa breve videoaula. E eu quero falar um pouquinho pra você de como eu hoje tenho uma confeitaria na cidade de Guarulhos e como hoje eu ensino mais de 1.100 pessoas pelo mundo afora a fazer bolos e afins. O meu curso chama-se Fábrica de Bolos em Casa. Porque assim como lá atrás, em 1900 e alguma coisa, brincadeira, em 2010 eu comecei a trabalhar com trufas na minha casa, de 2009 pra 2010, de trufa eu migrei pra bolo, de bolo migrei pra salgado. Em seis meses que eu estava produzindo bolo, eu comprei um ponto comercial aqui e nesse ponto comercial eu comecei realmente a trabalhar e me aperfeiçoar na arte dos bolos. Então hoje eu leciono bolos através de videoaulas que são hospedadas dentro do meu site pra todos os cantos do mundo. Então pra você que faz tempo que você busca uma renda extra, faz tempo que você busca alguma coisa pra preencher o seu tempo que você está improdutivo. E o meu curso é justamente pra você que já está aposentado, pra você que quer complementar a sua renda, pra você que trabalha meio período, pra você que ainda é um jovem e ainda não está, não tem experiência pra entrar no mercado de trabalho, principalmente pra você que está desempregado. O meu curso é pra auxiliá-los a tirar os sonhos da gaveta, tirar os projetos do arquivo e colocá-los em andamento. O meu curso ensina você a fazer bolos base, montar bolos de todos os tipos e modelos, calda pra regar o bolo, mais de 30 tipos de recheios de bolo, mais de 50 videoaulas só de bolos caseiros, que é o bolo que está na moda. Eu ensino você a trabalhar com chocolate, porque chocolate foi aonde eu comecei. Então até hoje na minha loja aqui eu vendo chocolates, eu vendo bolos caseiros, eu vendo bolos de festa, eu vendo salgados, pego encomendas pra festa, pego encomendas pra buffet, faço bolos pra amigos, enfim, se você vier comigo, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro, porque você sabe, esse canal aqui é o canal mais criativo da internet, porque vai ensinar você a driblar a crise, tá bom? Porque você precisa ter uma renda extra. Independente de o que você faça, em qual segmento do mercado de trabalho que você esteja, você precisa de uma renda extra. Voltando ao curso, quando você clica lá no botãozinho, comprar o curso, vai estar na descrição do vídeo aqui, o botão de comprar o curso. Quando você clica nele, você vai pro Hotmart, que é um outro site que faz a venda, e você decide comprar o curso, o que acontece? Você vai receber uma senha, com essa senha que é individual, você vai acessar todo o conteúdo do curso. Hoje o curso ele conta com 16 módulos, dentro desses 16 módulos, estão hospedadas todas as mais de 300 videoaulas, que vão ensinar você a tirar o seu pé da lama. Mas uma coisa que eu tenho, e ninguém tem, eu quero dizer pra você que eu tenho também, o suporte via WhatsApp, o meu curso é de, você tem direito às atualizações mensais, você tem direito a acesso ilimitado, é o curso custo-benefício, o melhor tem na internet, hoje é o curso do Eduardo Salote, tá bom? Tem um monte de curso aí, você tem todo o direito de pesquisar, mas hoje, dezenas de alunos meus, estão abrindo as suas lojas, e eu louvo a Deus por isso, tá bom? Eu encerro esse vídeo dizendo que, na descrição, lá embaixo, na descrição, você vai encontrar o link de compra do meu curso, e aqui no final desse vídeo, vamos imaginar que é pra cá o final do vídeo, você vai também, é... o que você vai? Eu vou deixar telefones de contato, eu vou deixar o site, eu vou deixar mais algumas informações que são relevantes pra você, tá bom? Bom é o futuro! Vamos prosperar! E aí